E existem algumas marcas que eles até mesmo defendem que o pó descolorante não pode ser usado com a X de 40. Ele não pode ser usado com a X de 30. Ele só tem que ser usado com a X de 20. E dependendo do pó, isso é uma verdade. Porque se você usar um pó que contém uma quantidade muito grande do ativo que promove o clareamento, e você usa isso com 40 volumes, você não tem tempo de processar todo o cabelo. Então ele age muito rápido. Porque com 20 volumes ele já vai agir rápido. Porque a explosão para ganhar tempo você tem no oxidante. Mas se o produto é muito mais forte do que ele deveria ser, então a reação que se causa no cabelo é muito rápida. Então você não tem tempo de processar todas as mechas. E por isso que muitas vezes, até mesmo 20 volumes, acaba clareando tanto quanto 40 volumes. Porque os 20 volumes que a gente tinha uns 10 anos atrás, era um pó descolorante com 20 volumes que demorava. 30 volumes, um pouco menos. 40 volumes a gente ganhava um pouco mais de tempo. Agora com 20 volumes você já consegue chegar muito rápido. Por quê? Porque o próprio pó, nessa briga pelo ouro, de quem clareia mais, de quem tem mais força, eles realmente estão muito mais fortes. Então tenha muito cuidado. E para você se proteger contra isso, faça teste de mechas.